Indo na direção contrária do mercado de fotografia digital, a Fuji vai lançar uma câmera que faz fotos em filme no estilo Polaroid. E se você se assustou com essa cor, calma, porque vão ter outras cores também. No ano passado, vocês viram aqui no Infolab a Instax Mini 7S. Uma câmera parecida com esse modelo aqui. A mudança entre as duas não está só na oferta de cores. É só segurar essa Mini 8 para perceber que o modelo é um pouco menor e mais leve. Esses fatores a deixam mais confortável de segurar. São cinco modos de exposição, mas o grande destaque fica pela exposição alta, high key, uma novidade dessa versão da câmera. Esse modo é muito bem-vindo por amenizar os problemas que a Mini 7S tinha com cenas escuras. Além do modo high key, o fotógrafo pode usar o disparador para estender o tempo de exposição manualmente. O esquema de controle também foi aprimorado e agora depende de um anel em volta da lente. Um problema da máquina está no enquadramento, porque o que você vê através da lente não é exatamente a cena que aparece na foto. É preciso uma dose de sorte para não cortar ninguém na imagem. Depois de fazer a captura, a máquina começa o processo de revelação, que dura entre 2 e 5 minutos. Outra desvantagem dessa câmera é o filme, que é bem caro. São quase R$ 90,00 por 40 fotos. Mas a câmera é, em geral, mais ágil e fácil de usar. Comparando com a máquina anterior, é mais rápida para responder aos comandos. Por exemplo, ligar a máquina agora leva menos tempo. A Instax Mini 8 deve começar a ser vendida em novembro por cerca de R$ 330,00. Para quem não curte muito rosa, como eu, poderá comprar a câmera em outras cores, amarelo, azul, branco e preto. Eu sou Vanessa Daraia e na edição Cadu Silva. Eu sou Vanessa Daraia e na edição Cadu Silva.